E olha só, se você trabalha com conserto de celular e ainda não tem esses programas aqui no computador, com certeza você está perdendo dinheiro. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech. E hoje eu resolvi trazer para vocês os principais programas que todo técnico no conserto de celular tem que ter no computador, porque senão vai acabar perdendo dinheiro. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui, porque eu estou sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos lá começar aqui. Pessoal, vocês estão sempre pedindo para mim trazer algum vídeo sobre programas que vocês têm que utilizar para consertar celular. E pensando nisso, hoje eu resolvi separar os principais que eu mais utilizo na minha bancada e trazer para vocês, bacana? Vamos lá então, sem ficar enrolando. Primeiro programa aqui. Na verdade, o primeiro são praticamente dois programas, que é o iTunes e o 3U Tools. Renan, o que é o iTunes e o 3U Tools? Pessoal, o iTunes e o 3U Tools são programas de análise em iPhones, no caso, bacana? Na verdade, de análise e software. Pelo iTunes aqui, você consegue fazer o software e também ativar o iPhone, bacana? Renan, o que é ativar o iPhone? Muitas vezes, pessoal, quando a gente formata o iPhone, a gente liga ele, mas ele não está ativado. A gente tem que ativar ele para que ele volte a funcionar e seja possível acessar o iPhone, no caso, bacana? Agora, pessoal, o 3U Tools aqui, ele ajuda muito, mas muito mesmo. Ele serve para fazer o software, ele serve, no caso, para a gente ativar o iPhone, ele serve também para a gente verificar aqui se tem alguma peça no iPhone que tenha sido trocada ou se tem alguma peça que não esteja sendo detectada, no caso, bacana? Se vocês quiserem, eu posso trazer um aulão falando somente sobre o 3U Tools e sobre como utilizar ele também. Pessoal, o 3U Tools, ele é um programa muito, mas muito completo e muito técnico no conserto de celular, não utiliza nem 1% desse programa. Então, assim, se você trabalha com conserto de iPhone, principalmente, você tem que saber usar o 3U Tools porque ele ajuda muito na bancada, bacana? Bom, dito isso, é o iTunes e também o 3U Tools. Renan, entre o iTunes e o 3U Tools, qual que eu tenho que ter? Pessoal, eu recomendo os dois, tanto o iTunes quanto o 3U Tools. Já peguei aparelho que o software não passava no iTunes, mas passou no 3U Tools. E já peguei aparelho que o software não passava no 3U Tools e passou no iTunes. Então, assim, recomendo ter os dois na sua bancada, perfeito? E agora, antes da gente passar para o próximo programa, eu sei que muita gente vai me perguntar Renan, tem algum vídeo aqui no canal ensinando como fazer software usando o 3U Tools ou iTunes? Pessoal, tem sim, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro passo a passo como fazer o software de qualquer iPhone utilizando o 3U Tools. Para quem não viu, eu vou deixar aqui em cima para vocês, bacana? Bom, dito isso, agora vamos passar aqui para o nosso terceiro programa que eu considero extremamente importante para iPhones também, que é o iDevice Panic Log Analyzer. Renan, o que é o iDevice Panic Log Analyzer? Pessoal, o iDevice Panic Log Analyzer é um programinha que ele vai fazer aqui, ó, a análise do PanicFool do iPhone. Renan, o que é o PanicFool? Pessoal, o PanicFool é praticamente um código de erros do iPhone. Vamos supor que eu estou utilizando aqui meu iPhone e ele está funcionando perfeito. Aí, do nada, ele desliga e ele reinicia. Ou seja, desligou, ligou de novo. Eu continuo aqui, ó, usando ele. Estou utilizando certinho, funcionando, bacana, legal. Aí, do nada, ele volta e reinicia de novo. Aí, eu continuo usando e ele reinicia de novo. A cada vez aqui, ó, que meu iPhone reinicia, vai ser marcado aqui, ó, um código de PanicFool, que é um código de falha, de por que ele está reiniciando, bacana? Esse código, normalmente, a gente consegue estar utilizando alguns programas para estar analisando e sabendo o que significa esse código, bacana? Ah, Renan, mas como que eu faço para saber se o meu aparelho, ele tem algum defeito de PanicFool? Pessoal, não tem segredo. Para você saber se, no caso, você tem alguma falha por PanicFool, a gente vai vir aqui, ó, em ajustes do iPhone, bacana? Aí, a gente vai vir aqui, ó, nessa parte de central de controle aqui. Deixa eu verificar se é aqui. Não, não é. É aqui, ó, privacidade e segurança. Clica aqui. Clicou aqui, a gente vai descer lá embaixo. Aí, aqui embaixo, a gente vai ter essa parte aqui, ó, de análise e melhorias. Clica aqui. Clicou aqui, ó, a gente vai vir aqui em dados de análise. Aí, aqui, ó, você vai descer procurando alguma coisa que comece com Panic. No meu aqui não tem, porque não tem, no caso, nenhum PanicFool nesse aparelho aqui, bacana? Mas, se no caso eu tivesse, ia ter ali um PanicFool. Aí, eu ia pegar esse PanicFool e eu ia colocar lá no computador. Ou eu posso somente abrir o programa do iDevice PanicLog Analyzer, colocar aqui, ó, o meu iPhone pelo cabo USB e fazer uma análise no caso. Vamos fazer agora? Eu vou estar cortando para outra câmera e eu vou fazer juntinho com vocês, para vocês verem no caso. Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho um iPhone 11, ó, e esse iPhone 11, ele está com esse defeito de ficar reiniciando. Eu vou vir aqui em ajustes, olha só. Vamos lá, ajustes. Deixa eu voltar aqui. Aí, eu vou vir aqui, ó, em privacidade e segurança. Vou descer lá embaixo, análise e melhorias. E vou clicar aqui em dados de análise. E se a gente descer um pouquinho, deixa eu ver. Bem aqui a gente vê, ó, PanicFool, traço 2022, traço 12, traço 11. Ou seja, esse PanicFool é do dia 11 de dezembro de 2022, perfeito? Então, agora que a gente já sabe que a gente tem um PanicFool, a gente vai vir aqui, ó, no nosso PanicDevice Log Analyzer. Olha só, vir aqui. E vai clicar aqui, ó, em Read Logs. Ele já reconheceu que é um iPhone 11, olha só. Dei um clique aqui, ó. Ele vai começar a carregar. Vamos lá. E ele vai encontrar pra mim, ó, esse PanicFool. Uma vez que ele encontrou, eu vou clicar aqui em cima. Olha só. Cliquei em cima dele. E aqui ele tá me mostrando, ó, que ou eu tenho uma falha na minha memória NAND, ou eu tenho uma falha no meu módulo Wi-Fi, ou eu tenho uma falha aqui, ó, na minha I2C3. Ou seja, na minha trilha I2C3 da placa. Então ele me mostrou que eu tenho um possível problema em três setores diferentes aqui, perfeito? E agora? Agora cabe a mim analisar se é na NAND, se é na minha I2C3, ou se é, no caso, no meu módulo do Wi-Fi, bacana? Pela minha experiência, talvez isso daqui seja, no caso, uma solda fria no Interposer, mas não tem como eu ter certeza. Primeiro eu vou ter que abrir o iPhone e analisar pra ter certeza, bacana? Mas só com isso daqui, ó, eu já consegui praticamente ter três caminhos pra seguir. Tenho que analisar a NAND, módulo do Wi-Fi e também I2C3 aqui, bacana? Bom, dito isso, pessoal, espero de verdade que vocês tenham entendido essa parte e vamos voltar lá pro outro lado agora. E bom, pessoal, a gente viu que no caso não é difícil utilizar o iDevice Panic Log Analyzer, bacana? Se vocês quiserem, eu posso trazer também um vídeo ensinando como instalar e como utilizar corretamente do jeito certo, passo a passo também. Se você quiser, é só comentar aqui embaixo. Renan, traz um vídeo do programa 3, porque assim eu sei que vocês querem e eu trago aqui pro canal, bacana? Bom, dito isso, agora vamos estar passando pro nosso quarto programa aqui, que eu considero extremamente importante pra Samsung, que é o Odin. Renan, o que é o Odin? O Odin, pessoal, é um programa que a gente usa pra fazer software em Samsung. Muitas vezes, quando o Samsung tá travado na logo, desligando sozinho, tá travando muito, a gente pode utilizar o Odin pra tá passando o software nele, limpando o aparelho e colocando um sistema novinho, pra que ele volte a funcionar certinho no caso, bacana? Ah, Renan, mas como que eu faço pra utilizar o Odin? Pessoal, aqui no canal eu já tenho um vídeo de eu ensino passo a passo como utilizar o Odin e passar o software em qualquer Samsung. Pra quem não viu, eu vou deixar aqui em cima pra vocês, bacana? E bom, dito isso, agora vamos passar aqui pra mais um programa que é extremamente bom pra Motorola, que é, no caso, o Rescui UnSmart Assistante. Renan, o que que é o Rescui UnSmart Assistante? Pessoal, esse é o programa de software da Motorola. Na verdade, é da Motorola e da Lenovo também, você consegue passar software tanto em Motorola quanto em Lenovo com esse programa, no caso, bacana? Mas, pessoal, esse programa, ele é muito bom porque ele facilita muito pra gente passar software em Motorola, ajuda muito, muito mesmo. Inclusive, em muitos Motorolas que estão mortos, não liga mais de jeito nenhum, a gente consegue recuperar através do Rescui, bacana? A Renan, mas é todo Motorola? Com certeza não, pessoal, mas alguns Motorolas a gente consegue recuperar por esse programa, no caso, bacana? Renan, como que eu faço pra utilizar o Rescui UnSmart Assistante? Pessoal, aqui no canal, eu tenho um vídeo onde eu ensino passo a passo como utilizar. Pra quem não viu, eu também vou deixar aqui em cima pra vocês, perfeito? Bom, dito isso, pessoal, aqui eu falei sobre os principais programas que eu utilizo na minha bancada. Agora eu vou estar falando aqui sobre mais dois, que é, no caso, a DZKJ e o Borneo. A DZKJ e o Borneo, pessoal, são programas de leitura e interpretação de esquema elétrico. São praticamente alguns programas que a gente utiliza pra trabalhar de forma mais avançada em placa. Se você trabalha com reparo em placa, provavelmente você sabe que, no caso, algumas placas a gente não encontra o esquema elétrico. Muitas vezes, você não ter o esquema elétrico atrapalha muito pra você conseguir fazer o reparo. E a DZKJ e o Borneo ajudam bastante nesse quesito. Por quê? Porque, às vezes, eles vão ter um bitmap, que é praticamente um layout animado, onde você consegue ver pra onde que aquela trilha tá indo. Ou, às vezes, no caso, eles vão ter uma parte de Hardware Solutions, que eles conseguem te mostrar algumas informações sobre o setor que você precisa reparar. Então, esses programas são extremamente importantes pra que a gente consiga fazer alguns reparos em placas a nível mais avançado. Bacana? Bom, pessoal, dito isso, esses aqui são os principais programas que você vai utilizar na sua bancada se você for um técnico em conserto de celular, e que eu recomendo com certeza que você tenha. É claro que, se você quiser saber muito mais sobre isso, eu ensino muito mais também no meu curso completo de conserto de celular, onde a gente não só aprende sobre os programas, como também aprende como utilizar e como fazer o reparo na prática também. E, se você não conhece o meu curso, o link pra você conhecer tá aqui embaixo, no primeiro link da descrição. Agora, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e eu espero que ele possa vir ajudar muito, mas muito mesmo na sua bancada. Eu te vejo no próximo vídeo, e tchau, tchau!